Quem aqui presente... Eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco estranha, eu fiz porque é meu show solo, mas isso é mais recorrente do que vocês imaginam. E na minha vida eu vejo sempre porque sou eu, né? Então eu sempre tô ligado. Quem aqui presente... Sinceridade. Não tem a menor ideia de quem sou eu. Levanta a mão, por favor, só pra eu ver. Quem não tem... Veio aqui e tá... Aqui só você, irmão. Por favor, a porta é ali, ó. Só você? Só você? Começa longe, irmão. Tá tranquilo. Pode ficar. É bom que você veio aqui. Murilo. Como? Murilo. Prazer, Murilo. Eu sou o Rodrigo. Também não te conheço. Tamo junto nisso. Murilo, me diz uma coisa. Você veio com quem, irmão? Com um brother aí que gosta de você. Com um brother aí que gosta de você. Só ele. Não, tá tranquilo. Não tem problema. Murilo, me diz uma coisa. E esse brother já tinha falado de mim pra você? Bastante. Bastante? E mesmo assim, você? Se mantém firme. Só go no dia. Foda-se. Será assim? Foi mais ou menos isso. Acho que é isso, Murilo. Tem que se manter firme e forte. O que você faz da vida, irmão? Trabalho. Trabalho, legal. Eu também. Eu sou aposentado aqui, mas... Na média, sim. Normalmente, a população tende a fazer isso pra viver em sociedade. Mas... Se você puder nichar mais as suas respostas, eu já seria de grande satisfação pro meu show. Por favor, Murilo. Vou estreitar mais. É... Com o que você trabalha, Murilo? Por favor. Com vendas. Com vendas. Murilo. Vamos aumentar esse zoom. Me permita como se fosse o início. Murilo, você trabalha com o que exatamente? Automação industrial. É chato pra caralho. Por isso que eu tava segurando. Eu pensei que era um desmanche. Pensei que era alguma coisa... Vendas de automação industrial. É isso que tu vende? É, eu tô tentando. Tá tentando. Não, você também nem conta o que você faz. É difícil vender assim, né? Te dou umas chances pra divulgar. Tem que fazer 14 perguntas pra descobrir o produto. Ninguém presente ainda sabe o que tu vende, Murilo. Ninguém aqui. Nossa, que terrível, Murilo. Ninguém aqui vai chegar. Ei, Murilo, me vê duas automação. Não, ninguém. É, dificuldade do vendedor. Obrigado por ter vindo, Murilo. Adorei quase conhecer você. Um prazer. No dia... No dia... No dia... No dia que surgir a oportunidade. Eu... Eu vejo essa lacuna na minha vida. Que eu preciso... De uma automação... Veicular... Sai, meu garoto. É o quê? Industrial. Industrial. Já não vou te achar mais. Tu viu? Do lado, já te perdi. É um produto que me fixa. E ele vende melhor do que você.